Bem, então isso foi o delegado falando basicamente o que havia acontecido, ou seja, descartando aquela informação de que o Marcelinho Carioca estava andando na rua. Ele acabou de confirmar que realmente a polícia entrou no cativeiro e conseguiu libertar o jogador. Agora a gente vai ver uma fala do próprio jogador falando dos momentos aí de tensão que viveu, olha só. Aí eles falaram, irmão, falaram, cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara, pode pegar, eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado, e aí é ruim, cara. Não é fácil você ter um revólver apontado na sua cabeça a todo momento, mas assim, não precisar de uma maldade com a gente. A gente vai deixar o Marcelinho agora em paz, ou o Arthur vai falar pra ele. Agora, qual é o vídeo, produção, que eu vou chamar? Ah, agora é o vídeo do Marcelinho falando sobre como é que foi a vivência ali dentro do cativeiro, nesse momento em que ele ficou sobre o poder desses bandidos, olha só. Não, não é melhor deixar ele seguir? Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, aí qual é o repórter, qual é o seu nome? Gudrian. Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça, e a pessoa te obriga a você falar, o que é que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora, como jornalista também, o que é que você responde? Não, eu tô te perguntando. Grava, grava. Não, não, lá? Grava. Você grava, você faz, perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar, só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que não tem nada a ver, simplesmente amizade. E você quase falaram por quê, Marcelo? Eles queriam dinheiro, o que que eles falaram pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro, levaram, né? Dinheiro, não tava preocupado com dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você é encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água. Então, deram água, comida... Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório o sequestro relâmpago? Não sabia o que era você? Não, o carro, o carro, o carro filmado, o carro, o carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque viram um carro daquele porte, né, no, no, na, na, próximo da comunidade, Já chegaram pra abordar e aí, depois quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAIS, da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente, era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo, quando o helicóptero chegou próximo, amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte, e aí, descobriram tudo, e aí, escutei assim, ó, eu não consegui ver ninguém, por causa de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pega o menor de idade pra dirigir, joga ele em outro lugar. Já tinham feito as transferências? O que eles falavam pra você, por que você tava aqui, abusado? Não, é aquele lance, é, pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou, que revolver é esse? E começou a girar, levaram o cu. E aí, e aí, você, você, pensa nos seus filhos, pensa na sua família, porque a vida, a vida não é grana. A vida é relacionamento, e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso. Mas o mais importante era a minha vida, e a vida é a minha vida. O que eles falaram quando... Assim, eu quero muito a participação do público de casa, pra, pra que eu não seja injusto, até no comentário que eu vou fazer. Essa história ainda tá muito mal contada. Não tá encaixando. Tem alguma coisa errada aí que não está encaixando. Até na própria fala do próprio Marcelinho Carioca. Assim, não tá encaixando. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. É, só eu tive essa sensação, Sine. Olha, é, e a gente percebe que às vezes eles se esquivam um pouco das perguntas da imprensa, né, respondendo com outra pergunta também. Essa história que saiu na mídia, assim que foi anunciado também o sequestro do Marcelinho Carioca, de que eles já conheciam essa mulher, que eles já tinham trabalhado juntos, quanto ele estava como secretário de esportes, né, e eles já tinham feito alguns trabalhos, já tinham saído juntos. Inclusive, depois que ele foi libertado, começou a aparecer na internet várias fotos dos dois juntos também. Então, realmente tem algo ali que não tá encaixando muito bem, né, não ficou tão nítido se ele saiu do show ali com a mulher, se ia dar só uma carona, se eles tinham ali realmente algum envolvimento, se o sequestro teria sido por esse motivo, ou se foi algo realmente mais aleatório. São algumas perguntas que realmente ficaram aí no ar, e a gente não conseguiu ainda desvendar de fato o que aconteceu. Tá estranha essa história, não tá, Val? Tá muito estranha, eu acho que ele disse que foi, já conhecia essa mulher há aproximadamente três anos, tinha acabado de sair do show, quando foi entregar um ingresso pra ela na casa, e o que teria chamado a atenção foi justamente a presença do carro dele, um carro de luxo, ali naquela região onde aconteceu o sequestro, a abordagem por parte dos criminosos, no entanto, ainda há muito que se divulgar, se revelar nesse sentido de como que aconteceu essa abordagem, ele estava ali, essas pessoas eram por volta de uma hora da manhã, de acordo com o próprio Marcelinho, no seu depoimento, mas que não dá ali detalhes sobre por que a gente imagina, ele conhecia, se ele já andava, já conhecia essa mulher há três anos, já tinha andado por ali. Então, como é que, de repente, numa noite sequer, virou um desconhecido, chamou a atenção porque foi ali no carro dele, sendo que a amiga, era uma suposta amiga já há três anos. Então, algo realmente aí não tá encaixando nessa história, acho que vai ser agora parte primordial, trabalho de investigação da polícia, pra trazer aí, de fato, solução sobre esse caso, que ganhou essa repercussão, realmente, muita gente querendo, se questionando, sobre o que, de fato, aconteceu. É uma foto antiga deles, né? Isso, essa mulher da frente... Dá pra ver até que ele tá mais magrinho na foto, né? É verdade. A da frente é a Thaís, é a mulher que aparece no vídeo, que a gente até divulgou ontem aqui no programa, o vídeo que circulou nas redes sociais, onde eles falam a pedida do sequestrador, que estão lá, né, no cativeiro, e falam aí que estavam saindo do show e tudo. Então, é essa mulher da frente, que provavelmente é a casada, e que o Marcelinho Carioca teria tido algum lance com ela. O fato é que, tendo lance ou não tendo lance, a gente, claro, a gente não descarta os momentos de tensão que o ex-atleta deve ter passado no cativeiro, né? Não anula, né? A gente não anula isso. A gente acredita que realmente deve ter sido muito difícil. Imagina só, durante todo o tempo, não foi algo assim tão rápido também, né? Durou aí pouco mais de três horas. E você com a arma apontada pra sua cabeça o tempo todo, vendo aquele movimento, o que tudo indica. Tinha muito, como o delegado falou, né? Alguns com passagem pela polícia, outros não. Tinha menor de idade envolvido também. Então, é muita coisa pra assimilar, né? Pra juntar ali as peças desse quebra-cabeça. Então, a gente não anula toda a tensão, todos os momentos de angústia vivido pelo Marcelinho no dia de ontem, né? A gente quer a sua opinião, tá? Você que tá assistindo aqui o programa da tarde, mande mensagem no WhatsApp pra gente... Falando, Erlan, eu acho que ele tá falando a verdade, não, Erlan? Tem alguma coisa errada realmente na história. Mande mensagem no WhatsApp, que é sua opinião muito importante, pra que talvez a nossa percepção pelo espectador seja diferente da nossa. Mas, eu tenho já uma experiência, apresentei o programa policial, o Balanço Geral, por dois anos. Eu sei quando uma história policial tá mal contada. E antes disso, no Balanço Geral, era repórter policial. Então, eu sei que tem alguma coisa errada aí nessa história. Alguma coisa não tá encaixando. É bom pra que a população saiba o que de fato aconteceu, né? O porquê que houve esse crime. Eu costumo dizer que crimes ilucidados, né? Que são resolvidos, servem como um exemplo pra gente até se precaver. É que nem uma queda de avião. Quando o avião cai, obviamente que é uma tragédia, a família choram, mas o Senipa, ele faz todo um trabalho e corrige erros pra que não aconteça o mesmo acidente aéreo novamente. Você percebe que nunca tem...